Música Foram muitas as violências praticadas contra os povos indígenas desde que os primeiros europeus a portaram no solo americano. Há registros de que na época em que os primeiros portugueses aqui estiveram, a população constituía-se de cerca de mil povos indígenas, num total de mais de 5 milhões de habitantes. Há cinco séculos, a população indígena distribuía-se por todo o território brasileiro e hoje ocupa pouco mais de 10% do nosso território. Em 2001, de acordo com a estimativa da FUNAI, a população era de 358 mil índios, o equivalente a 0,21% da população brasileira, compondo aproximadamente 220 povos falantes de 180 línguas diferentes. Dessa forma, das 1.300 línguas indígenas existentes no Brasil, antes do descobrimento, 87% foram extintas, em razão do extermínio de muitos povos e da perda de seus territórios. Ainda hoje, algumas línguas estão ameaçadas de extinção, por terem um número reduzido de falantes. O chamado processo civilizatório do Estado brasileiro significou não só perdas de aspectos relevantes da cultura dos povos indígenas, mas de um enorme número de vidas, massacradas, sob os mais variados pretextos, prevalecendo por séculos a lógica da dominação e do extermínio. Vale ressaltar, entretanto, que o trabalho de alguns indigenistas e estudiosos impediu que o quadro se agravasse ainda mais. Graças a um processo de mobilização e pressão por parte do movimento indígena e de apoiadores não índios, a Constituição Brasileira de 1988, ampliando direitos consagrados em constituições anteriores, assegurou aos povos indígenas o respeito à sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e reconheceu o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, anterior mesmo à criação do próprio Estado brasileiro. Atualmente, tem-se conhecimento da existência de povos indígenas com suas respectivas terras tradicionais, demarcadas ou não, por todo o território brasileiro, à exceção do Distrito Federal, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Vários desses povos também habitam países vizinhos. Um grande contingente da população indígena reside hoje em centros urbanos, além daqueles pertencentes a povos ainda sem contato com a sociedade nacional e mais outros que decidiram por assumir suas identidades étnicas até então não reveladas. Os grandes desafios que os povos indígenas enfrentam contemporaneamente dizem respeito à demarcação de terras, às questões relativas à saúde e educação diferenciada, à comunicação e transporte e às questões relacionadas à atuação de órgãos governamentais e não governamentais. As terras indígenas sempre foram e continuam sendo objeto de cobiça de pessoas e de grupos inescrupulosos, tanto nacionais quanto internacionais, interessados nas riquezas do seu solo e na exploração da sua biodiversidade. Além das epidemias mortais disseminadas, também os povos indígenas tiveram de enfrentar a construção de estradas, de hidrelétricas e de empreendimentos econômicos que trouxeram sérios impactos para suas terras. Com uma admirável capacidade de resistência a toda sorte de agressão e massacre, os povos indígenas, cada vez mais conscientes dos seus direitos assegurados pela Constituição de 88, passaram a exigir do governo brasileiro o cumprimento das determinações constitucionais, quais sejam demarcação, regularização e desintrusão de todas as terras indígenas, bem como a garantia da fiscalização e da vigilância, extinção da exigência de laudos para identificação étnica, revisão de decretos que estabelecem unidades de conservação em áreas indígenas ou de pretensão, valorização, cultivo e manutenção de sua história e tradições através da implementação de políticas diferenciadas, inclusão dos povos resistentes nos programas de atendimento à saúde e educação diferenciada, bem como a formação de agentes indígenas de saúde e professores indígenas para atendimento dentro destas áreas. Criação de políticas de autossustentação com destinação de linhas de crédito próprias para projetos em áreas indígenas. Valorização da medicina tradicional exercida pelos povos indígenas. Depois de cinco séculos de peleja enfrentada pelos povos indígenas, a cacique pequena, Ginipapo Canindé, resume a saga de seu povo. Passamos muito tempo com a voz escondida, mas não morremos e estamos muito vivos. Somos resistentes nesta luta. Os povos indígenas já descobriram que essa luta não pode ter tréguas, sob pena de ver suas conquistas constitucionais serem transformadas em letra morta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL